A última coisa que a gente vai ver nessa aula, vou apagar essa font-work aqui, é como a gente pode gerar alguns padrões interessantes na font-work. Em geral, eu não vejo as pessoas usando isso, ok? Então, inserir font-work, eu vou escolher uma font-work aqui, sei lá, pode ser essa daqui, tá? Novamente, para eu trabalhar com ela, eu vou clicar com o botão direito, ancorar na página, ok? Tem uma aula que eu explico essa questão da âncora de uma forma bacana, se você quiser ver, dá uma procurada no link aqui em cima, que você vai ser direcionado exatamente para essa aula, ok? Então, eu vou mover ela um pouco para cima, vou diminuir, essa font-work está muito grande, ok? Beleza, aqui ela está com uma textura, que ela usa uma imagem como textura, eu pessoalmente não gosto muito esteticamente disso, né? Então, eu vou colocar uma cor normal, certo? Vamos botar uma cor em vez de branco, vou colocar aqui um cinza, ok? Vamos agora ver como é que funcionam essas texturas, eu clico com o botão direito aqui, certo? E escolho a opção área, agora eu vou aqui em padronagem, olha que interessante, usando esses tipos de padronagem, eu consigo dar características diferentes para a minha fonte, repare, eu vou clicar aqui nesse pontilhado, e vou dar ok, olha o que acontece, a minha fonte, ela fica toda pontilhada, e existem várias outras formatações, eu posso chegar aqui, Por exemplo, em vez desse tipo de pontilhado, eu posso usar esse daqui, certo? Ou, por exemplo, um tracejado, né? Vamos botar esse tipo aqui, vamos ver como é que fica. Nossa, já muda bastante, né? Eu posso também, por exemplo, criar uma formatação, por exemplo, eu vou deixar esse pontilhado aqui, vamos supor que eu queira criar um novo, o que que eu faço? Vou criar alguma coisa aqui, tá? Sem pensar no resultado, repare que aqui do lado ele vai te mostrando o resultado, certo? Não tem a mínima ideia se isso vai ficar bonito ou não, né? Mas vamos testar aqui, ok? Certo? Estou fazendo algumas figuras aqui triangulares, né? Beleza. Se eu clico em ok aqui, repare, vai dar um erro, ele vai voltar para a minha fonte ouro, que eu vou continuar com essa fonte ouro preta aqui, que eu tinha colocado anteriormente. Eu tenho que escolher se eu quero modificar esta que eu estou editando por esta daqui, ou até adicionar. Para não perder a configuração do que eu já tenho, eu vou clicar aqui em adicionar. Então, padronagem sem título 1, pode ser esse nome, vou deixar esse nome padrão e dar ok. Pronto, ele criou aqui embaixo essa minha estrutura. Se eu der ok, agora a minha fonte vai ficar com esse tipo de padronagem que eu acabei de criar, certo? Eu acho esse um recurso interessante para você usar em algumas situações específicas. Além disso, você tem essa opção aqui, do lado da padronagem, você tem o rachurado. O rachurado é quando você quer botar uma estrutura de linha já pronta, né? Então, você pode botar, por exemplo, assim, linhas horizontais. Se você der um ok aqui, ele já vai pegar essa estrutura. Olha que interessante, né? Ele pega tanto a fonte como a própria sombra, o rachurado. Você pode modificar, claro, deixar só um ou outro, etc. Então, aqui em área, a gente está com o menu área aberto aqui. Repare que a gente pode alterar as características específicas dessa padronagem. Estamos com linhas horizontais, a gente pode, por exemplo, diminuir ou aumentar esse espaçamento. Vamos diminuir um pouco. Podemos alterar o ângulo dessas linhas. Podemos alterar o tipo de linha, simples ou cruzada. Vamos colocar esse cruzado aqui para testar. Repare que se eu clico em ok aqui, a fonte não vai adquirir essas características. Para que ela adquira, eu tenho que escolher ou adicionar um novo padrão, uma nova estrutura, ou modificar a existente. Para não perder as formatações padrões já existentes aqui no LibreOffice, eu clicar em adicionar. Ele vai dar um nome padrão, eu dou ok. Repare que ele acrescentou aqui embaixo essa nova estrutura que eu criei. Vou dar ok e olha que interessante, a minha fonte já tem essa nova característica. Beleza, galera? Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ainda virão outros vídeos muito bacanas. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima aula. Valeu!